Fala aí pessoal aqui é o Faldo e hoje estamos aí pessoal finalmente aí com Super Bomberman Air né que é um jogo aí pessoal que eu tava querendo muitíssimo tá e agora eu resolvi aí fazer o vídeo para vocês beleza é para quem não me conhece aí eu sou super fã da franquia Bomberman tá desde que eu me entendo por gente é foi um jogo que marcou a minha infância né eu acredito que deve ter marcado a infância de muitas pessoas também tá aquele competitivo pesado aquele verdadeiro battle royale né e aqui nós temos os modos aqui que é o modo padrão e o modo grand prix né o grand prix que eu vou deixar para depois vou mostrar aqui o padrão porque hoje eu vou mostrar para vocês uma batalha e falar um pouco mais sobre o jogo tá então vamos lá tá o jogo como vocês podem ver está em português tá e não é o português de Portugal é o português mesmo brasileiro então vamos aqui no modo batalha tá nós temos o modo batalha modo história loja e as configurações aqui como vocês podem ver nós temos a batalha local onde a gente pode jogar com outros consoles do nintendo switch por perto através do bluetooth nós temos a batalha online pessoal que infelizmente talvez eu nem consiga mostrar para vocês uma batalha online nesse jogo até porque eu comprei o jogo mais por intuito de jogar online mas eu descobri que a comunidade do bomberman é no nintendo switch não tá muito boa assim é no online dele tá ok então eu encontrei uma ou duas partidas se foi muito tá é muito difícil achar um jogador mas enfim tá é vamos aqui na batalha multiplayer tá eu vou dar só uma dica aí para vocês de como funcionar as regras aqui inclusive as regras somos nós que quem fazemos tá temos aqui a batalha real onde é cada um por si e temos a batalha em equipe tá vou deixar em batalha real cada um por si é uma curiosidade que agora nós podemos jogar até oito jogadores na mesma tela eu não sei se isso tinha nos nos antigos tá mas o que eu me lembre o máximo que eu já joguei foi com cinco pessoas no bomberman 5 de super nintendo tá os outros eu não joguei muito então vamos deixar aqui quatro pessoas normal é nível da cpu né eu vou colocar aqui forte porque eu já estou acostumado e tal quantidade de sete a quantidade de pontos que você precisa para conseguir é a vitória tá ok eu vou deixar três aqui padrão o tempo é o tempo onde é o tempo do jogo mesmo tá se a gente deixa o tempo quando chegar a zero e ninguém morrer é ninguém morrer da empate e é isso aí tá vamos colocar dois minutos ou então quando chega um minuto começa a cair os blocos de pressão que eu vou falar mais pra frente posição inicial aqui é a posição onde seu personagem vai ficar tá se a gente colocar fixo vai ficar sempre por padrão ou seja o primeiro player vai ficar no superior esquerdo o segundo no superior direito o terceiro no inferior esquerdo e o quarto no inferior direito tá se a gente colocar fixo vai ficar dessa forma que eu falei se a gente colocar aleatório sempre vai mudar a ordem tá então a gente precisa ficar atento eu vou deixar fixo para vocês saberem me localizar o modo vingança quando a gente morre a gente fica em uma espécie de carrinho fica de uma navinha em volta da tela atirando bombas e se você conseguir matar alguém que está dentro do jogo ainda você pode voltar aqui a gente pode desligar ou ligar né blocos de pressão aqui nesses blocos de pressão é foi o que eu disse né se chega um minuto começa a cair uns blocos de pressão e vai fechando a tela como se fosse um battle royale tá é as caveiras são como se fosse um uma coisa para deixar seu inimigo é a gente né no caso quem pega as caveiras fica negativo com um efeito negativo né ou você fica com lentidão ou você fica super rápido então você fica sem é colocar bombas ou então você coloca várias bombas de uma vez então cada caveirinha vai dizer o que você vai ficar só que é um efeito negativo tá e as habilidades especiais onde cada personagem cada bomber tem uma pessoa com uma habilidade especial diferente tá não são todos mas eu vou deixar ativado porque eu vou mostrar um personagem super legal para vocês tá beleza regras feitas aqui nós temos as fases tá eu tenho poucas fases ainda mas tem muitas outras para desbloquear e eu vou na na fase clássica pessoal porque eu amo de paixão essa fase tá é porque ela não tem muitas coisas para atrapalhar ela é realmente uma fase de batalha mesmo as outras todas tem alguma coisa que vai interferir na jogabilidade na dificuldade da fase tá então vou aqui na padrão e aqui nós temos os tipos de bombermans tá pessoal os tipos de bombermans são separado por é por tipos mesmo né igual que nós temos o tipo bomber ataque velocidade ajuda único os bomber são os padrões né o branco preto azul vermelho amarelo verde rosa água max nós temos o branco brilhante preto brilhante azul brilhante vermelho brilhante e é isso aí os tipos de ataque nós temos os simon belmont que você já conhece aí da franquia castilevânia temos o piramid head pessoal que inclusive eu vou jogar com ele para vocês verem tá porque silent hill é uma franquia que eu amo de coração também e colocar esse personagem aqui no bomberman é tipo juntar duas coisas que eu gosto sabe em uma então cara isso para mim foi fantástico nada que eu vi o piramid head eu falei putz velho não tô acreditando que eu tô jogando bomberman que é uma das minhas franquias favoritas e um personagem de silent hill tá bomber anubis bomber drácula bomber gaemon bomber saizer e esses são tipos de ataque tipo de velocidade nós temos o bomber vic víbora é nós temos o jeftai nós temos o solid snake né que nem preciso falar vocês já conhecem bomber alucard também vocês já conhecem bomberman do tipo ajuda nós temos a aiaco katagiri nós temos o bomber upa tipo único nós temos a bomba reiko ea bomba bobo head né que também é de silent hill que é a nurse né a enfermeira que apareceu no primeiro jogo silent hill inclusive eu já zerei esse jogo muito bom tá recomendo bastante bomba chave woods e é isso aí vamos aqui pegar o piramid head só que tem um porém é os outros players são todos bombeiros normais sem habilidades sem especiais só o primeiro que a gente escolhe e se você for jogar com um amigo com algum amigo de dois eles podem escolher outros bomber mans mas a máquina sempre vai ser os bombeiros padrão sem habilidades beleza então vamos iniciar aí a batalha que eu tô bem ansioso tá pessoal eu já tenho muito conhecimento sobre o bomber man é muita facilidade inclusive vocês viram que eu coloquei a máquina no forte né então só aprecia aí essa belezura de gameplay porque eu vou eu pretendo né não passar vergonha porque eu falei que eu sou muito bom no jogo e cara fantástico tá os itens continuaram assim os mesmos padrões que são a luvinha as bombas o foguinho é o patins também tá tão cara é muito fantástico esse jogo eu gostei bastante aqui ó eu já consegui a luvinha nossa fiz coisa depois eu vou mostrar pra vocês mais sobre isso aqui tá então aqui a luvinha você pode segurar a bomba e arremessá-la tá inclusive eu arremessei ali e matei o carinha vamos pegar aqui o box a luvinha de box tá pessoal isso aqui é um jogo que requer bastante estratégia né e concentração porque se você falha em olhar onde é que seu inimigo tá tá então lá ó chegamos a um minuto e agora os blocos de pressão começam a cair então a gente tem que se apressar tomar cuidado e esperar o primeiro se matar né então eu posso arremessar ali as bombas tem um azul aqui tentando me matar aqui é uma dica pessoal você consegue assustar a máquina vamos ver se eu consigo fazer isso tipo eu não sei se vai dar muito certo né porque a lá consegui matar o azulzinho beleza vamos agora tentar assustar aqui o branco nossa filho da mãe velho nem preciso falar nada ele me ele ele fez com que eu chutasse a bomba pra frente ela se ativou em outra bomba lá na frente isso me atrapalhou mas beleza começamos bem aí passando vergonha mentira a nem sempre dá pra ganhar né galera mas vamos lá eu tô super empolgado aqui jogando com o pai da midhead e inclusive depois eu vou mostrar a habilidade especial dele tá que é muito que é uma das pessoas uma das habilidades mais fortes do jogo tá mais op e depois eu mostro pra vocês eu poderia ter usado mas eu ainda vou esperar é pra mim mostrar pra vocês tá ok então ali já foi algum ai caramba tchau branquinho se matou ali se deu mal vamos pegar aqui alguns itens que agora acho que dá pra ganhar tá mais fácil porque só tem eu e o azulzinho né pegar esse item tem que de pum pum dá pra jogar aqui cara o arremesso aqui da luvinha é muito tá muito mais rápido tá muito mais longe né do que nos outros jogos eu percebi isso eu quero tentar assustar ele ali eu vou mostrar a habilidade especial dele que é muito apelona tá que é só se eu chegar perto mas eu fico lento repare que eu fico lento ó repare que eu fico lento fica saindo uma fumacinha e aí se eu usei uma vez e deu errado eu tenho que esperar recarregar novamente ele apareceu um brilhinho lá em volta dele quer dizer que recarregou então se eu encostar nele ai filho da mãe acho velho sei muito mole mas enfim se eu encostar em alguém enquanto tiver sobre esse efeito eu mato instantaneamente o bomberman mas tem um porém vocês viram eu fico lento então encosta no carinha e aperta o de ativar eu dei muito mole ali mas agora vou parar de vacilar e vou tentar ganhar aqui porque eu falei que sou bom não sou então tem que mostrar realmente que eu sou bom ué gente o que aconteceu eu juro que eu peguei o negocinho ali sacanagem hein eu peguei aquele negócio lá de chutar bomba não sei porque não foi mas beleza cara não vem item sabe daqui a pouco eu mostro a habilidade especial dele pra vocês velho esse azulzinho me paga sério ele me paga muito vem cá como velho ah ele ta com efeito negativo que ele coloca a bomba e ele estoura rápido reparem ó ele coloca a bomba e estoura rapidão eu acho que todo o meu treinamento pagou beleza eu não posso perder cara eu ainda vou pegar esse azulzinho ali de jeito tá com minha habilidade mas tá difícil mostrar pra vocês galera também eu coloquei a máquina no difícil né vamos lá agora ó morreu vocês viram ali e eu fui junto né que eu sou bom mas eu talvez eu consiga voltar se eu matar o branquinho aqui ó vou tentar matar ele e aí voltei 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 já fazendo merda porque não era pra mim ter ativado essa habilidade agora agora ah ganhei o que da mãe voltou mas não seja por isso vem cá tum ganhei então eu utilizei a habilidade do pirate head né um pouco apelão como eu disse pra vocês eu não posso perder se tem no jogo a gente tem que usar vamos lá vamos ver se a gente consegue os... a gente não pode deixar o branquinho ganhar se o branquinho ganhar já era acabou o jogo ele ganhou tum some daqui ah fiz merda não dá pra colocar a bomba tipo beleza vou tentar matar o... isso daqui ó beleza aff velho eu dei a vitória pro branquinho não obrigado por ser meus adversários foi uma luta fantástica é mesmo né e aí quando a gente ganha ou perde né quando acaba uma partida a gente ganha 150 de gemas né que as gemas servem pra comprar alguns outros Bombermans e fases especiais tá então pessoal esse daqui foi o vídeo aí de Super Bomberman R tá se vocês gostaram aí já deixa aí seu like e seu comentário vai ser muito importante pra mim é... eu vou postar mais vídeos de Bomberman mas talvez os próximos vídeos não apareçam com a minha voz eu vou deixar simplesmente as... as jogatinas e tal e não vou adicionar minha voz no fundo tá é... e talvez eu faça um modo história pra vocês também beleza? então um abraço aí pessoal espero que tenham curtido é... não deixe de se inscrever de dar o like e de deixar seus comentários aí como feedback beleza? um grande abraço aí do Faldo e... até a próxima até a próxima